Então, agora observe, eu falei no outro vídeo para aquele que vai dirigir o culto, ou para aquele que vai dar saudação. Esta é para aquele que vai dirigir o culto. Perceba, há uma importância extremamente alta em uma pessoa que vai dirigir o culto. Primeiro, ela não pode estar setada, não pode estar brigada com o familiar, marido ou esposa, certo? Não pode estar em confusão mental. Se ela tiver, ela precisa entrar no escritório da igreja, orar, não é uma oração normal, pedir para o pastor ou a liderança da igreja, ungir com óleo, fazer uma oração mesmo, para quebrar aqueles grilhões, porque a pessoa está setada, certo? Ou está muito desequilibrada. Então, ela vai dirigir um culto. Um culto, por exemplo, o culto de domingo, o culto principal da igreja, de qualquer lugar do mundo. Ela tem que entender o que é culto primeiro, já por aí, já por aí, já por aí, já por isso. O culto é uma reunião onde eu vou juntar os elementos de sacrifício e vou oferecer a Deus, certo? Então, é uma simbologia de quando Israel festejava ou se reunia para adorar a Deus. O culto é o quê? Eu sei que dentro da minha alma, do meu espírito, há um Deus, eu creio nesse Deus, eu junto com meus irmãos cremos e nós queremos apresentar um culto. Então, eu sou o quê? Eu sou o responsável de fazer e trazer qualidade para aquele culto. Porque aquilo ali é um evento. Todo culto é um evento. O culto é um evento para Deus. Então, o que acontece? Eu preciso estar ciente de que aquilo precisa sair muito bem feito, com qualidade. Não é uma coisa feita assim, à la volonté, sabe? De qualquer maneira. Senão, eu estou desrespeitando aquele a quem eu vou presentear, certo? Eu vou formar um culto, uma apresentação para o meu Deus e eu não quero coisa ruim para eu apresentar. Eu sou o líder, eu sou o que vou dirigir o culto. Então, eu sei que Deus se agrada de louvores, correto? Se Deus se agrada de oferta de louvores, eu vou selecionar as melhores ofertas de louvores. Eu não vou cantar qualquer hino que não inspira a unção nenhuma, que não vai falar nada sobre Deus. Eu não vou cantar hino antropocêntrico, tipo desses hinos que estão surgindo aí agora. Já surgiram há muitos anos, mas desses que estão surgindo aí. Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta passar o que eu passei. Ou eu chora o que eu chorei, sei lá, o diabo desse aí. Só quem tem raiz, e ainda assim, muitas vezes ficar de pé, né? Só quem tem raiz, tipo, caramba, o irmão tem raiz. Ele está falando o tempo todo dele, né? Só quem tem raiz, só eu. Ou seja, a glória é eu. Aleluia, eu, pô, pelo amor de Jesus, né? Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz, aguenta passar o que eu passei. Ai, gostoso de Jesus. Então, tem que evitar esses louvores antropocêntricos, que só falam de poder o homem. Antropocêntrico é o homem no centro, certo? O tempo todo está ali, não tem uma vez falando de Deus é bom. Sempre fiel, irmãos e irmãos, sejamos sempre fiel a Cristo, Jesus. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Achei o bom amigo, Jesus o Salvador. O escolhido dos milhares, pelo sangue, pelo sangue. Somos redimidos, sim, pelo sangue, carmesim. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Tudo que envolva Jesus. Jesus, sim, vem do céu, em glória a ele, vem. Adorai o rei do universo, terra e céu, cantai seu louvor. Tem que envolver, tem que trazer ofertas de louvores, de hinos que falem. Porque como é que você vai dar? Presente pra alguém, imagina. Você pega Lázaro e diz assim, Lázaro, você não sabe, eu comprei um presente. Aí coloca assim, um presente na cara de Lázaro assim, sabe? Rapaz, olha, eu comprei aí, Lázaro. Você vai na casa do Lázaro, você leva o presente na mão embalado. Você fala, sabe o que é isso aqui, Lázaro? Isso aqui é isso, isso, isso e aquilo e tal. Enfeita o pirulito. E aí depois, Lázaro já está estendendo a mão pra pegar. Você fala, não, rapaz, mas não é pra você não. Esse presente aqui é pra mim. É a mesma coisa da gente fazer um culto falando o tempo todo de louvores que só envolve a alma da pessoa. Ou então a alma do outro. Quem te viu forçar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Pregando vingança e tal. Essa coisa patética que muitas igrejas ainda não acordaram. Então os louvores precisam ser cristocêntricos, que falem de Cristo, que falem de Jesus, que falem do poder da transformação. Não precisa estar o tempo todo ali com o hino que só fala de Jesus, mas que o louvor fale da obra salvífica, da obra libertadora do Messias, da obra de Deus, da fidelidade de Deus. Sabe? Veja como Davi escreveu os salmos, porque os salmos são hinos. Aliás, pra você que vai dirigir o culto, não abra a Bíblia em salmo e diga assim, vamos abrir os salmos capítulo 50. Não existe capítulo. Salmos são hinos. Então é o salmo 50. É o hino 50. Até com uma arpa cristã. Você não diz o capítulo 115 da arpa cristã. Você diz o hino 115. Salmos são hinos. Então você diz salmo 46, salmo 42, salmo 11, salmo 32, salmo 19. Sabe? É sempre assim. Correto? Então eu sou o gerente do culto. Voltando aqui à pauta. Eu sou o gerente do culto. Eu vou dirigir um culto. Eu vou dirigir um evento pra outro senhor. E eu já tenho que escolher as ofertas antes. Porque a oferta não se escolhe na hora. Se escolhe antes. Então, a oferta de louvor, que é para adorar a Deus, tem que falar da minha gratidão a eles. Não é certo? Então eu já separo. Eu busco os irmãos. Se eu não sou bom nessa oferta, eu busco... Aliás, eu sou péssimo nessa oferta. Eu busco os irmãos que têm verdadeira vocação para ofertar, tributar louvor a Deus. Então aí o que eu faço? Se eu vou dirigir o culto, meu irmão, eu chamo quem? Eu chamo, por exemplo, agora na igreja. Tem a irmã Lorena, a irmã Sara, que ensaiam aqui a oferta. Elas se preparam para ofertar o senhor no domingo. Então eu não posso chegar no púlpito, irmãos. E, tipo, só porque eu vou dirigir o culto, só os irmãos com a paz do senhor, amém? É mais o culto, não sei o que. Rapaz, sem nenhum feeling. Assim, aquela comunicação, assim, sem treinamento algum, sem falar da semana, sem comunicar com as pessoas. Hoje Deus vai mudar a sua história, mais um culto em que Deus vai nos alimentar, fortalecer. Hoje Ele vai falar pelo meio dos seus filhos, dos seus vasos. Sabe? E eu tenho que ter isso. Eu não posso ser aquela comunicação seca, feia. Não, não. Eu tenho que ter... Se eu vou dirigir um culto, eu tenho que comunicar, e na hora de eu ofertar, porque eu tenho que ensinar as pessoas. Vamos dizer que aquelas pessoas, elas estão vindo para o culto, mas elas estão aprendendo a cultuar. Então eu que sou o líder, que vou dirigir o culto, eu vou ensiná-las a dirigir um bom culto ao senhor. Então o que acontece? Eu vou usar, por exemplo, o exemplo de Eclesiastes 5. Olha, quando você entrar na casa do senhor, refreia a tua língua, refreia de ficar falando mais, e apresenta ao senhor aquela coisa de cuidado, né? Na casa do senhor, não vou entrar muito aí, porque eu sei que quando eu falo da Bíblia, começa a expandir muito. Mas eu vou me centralizar na postura da pessoa. Vai dirigir o culto, primeira coisa, seja responsável. Você sabe que você vai dirigir o culto, não fica fazendo a coisa de improviso, chamando o irmão do... Irmão X, irmão K, irmão Z, sabe que irmão é todo atrapalhado ou que não tem muita habilidade para ofertar e você não está nem aí. Você quer se livrar da responsabilidade de estar com o microfone ali na mão, né? Quem é garapiador? Está com o microfone na mão ali e você está com medo, né? Está doido porque não sabe o que fazer em um culto, então fica chamando o Bertrand, ou então chama o irmão que você mais gosta da igreja. Isso é horrível, irmão. Chama o irmão que você mais gosta, e diz assim, eu quero ouvir, vamos ouvir aqui a nossa irmã fulana, né? Porque sempre tem aquele irmão que é o nosso predileto, é o amigo que é mais próximo e tal. Não é assim que se produz um culto. Às vezes o seu amigo predileto não está com nada ali para ofertar, para oferecer a Deus no culto, e vai acabar com a direção do seu culto. O culto que você vai apresentar a Deus, ele tem que ser de alto nível, tem que ser de alta qualidade. Então, escolha qualquer um. Isso não é fazer acepção de pessoas. É fazer qualidade daquilo que você está entregando para Deus. É querer qualidade. É exigir qualidade. Na hora de você apresentar um culto, não é só porque você se reuniu na igreja ali, com dois, três irmãos, e você acha que é, tá bom. Não. Tem que exigir. Tem que dar a Deus o melhor. Certo? Então, não fica chamando o irmão fulano, porque você sabe que o irmão fulano ora, ou a irmã cicrana, porque a irmã cicrana prega, e vice-versa, não. Você tem que ter a identidade, tem que assumir sua responsabilidade de dirigir o culto. Dirigir. O que é dirigir? É conduzir o culto. Meus irmãos, a paz do Senhor começou no meu culto. Nesse momento, irmãos, vamos ouvir agora uma mensagem, uma palavra oficial pela pessoa do nosso querido. Eu vou dar uma oportunidade aqui, vamos ouvir agora nosso irmão fulano, nosso irmão cicrana, missionário fulano, vamos ouvir uma palavra pela missionária cicrana. Eu quero ouvir. Essa comunicação é horrível. E o culto é horrível também, a direção de culto. Péssima. Você tem que ter sentimento naquilo que você está fazendo. Tem que ter entendimento, consciência. Conduzir o culto é isso. As pessoas que estão ali estão querendo se alimentar. Mas elas também precisam prestar um culto a Deus. Então, eu ensino elas, você glorifique a Deus. E você, dê lugar ao Senhor, deixa o Espírito falar com você. O Lázaro tem, ele fala sempre, grita, irmão. Não é grita. Ele tem que dizer, irmãos, adorem o Senhor. Você está aqui. É a sua oportunidade. Talvez seja o seu último dia de culto. Talvez, Jesus está, Jesus está voltando. Quem sabe, se Jesus não vai voltar amanhã e você está perdendo a oportunidade de adorar a Deus. Pegue, irmão, essa oportunidade e adore o Senhor. Você veio aqui para isso. Em um tom que você não está dando ordens. É um tom conselheiro. Um tom de aconselhamento. Você não é o pastor da igreja para estar falando em tom. E até o pastor evita isso porque não é bom ficar o tempo todo em tons autoritários. Isso é feio demais. Mostra uma doença no caráter da pessoa. Uma falta de preparo também da pessoa. Então, você tem que estar perene com a luz do Espírito de Deus em sua vida. Perene, tranquila e entendendo o que é um culto. Então, você dirige, você conduz o culto de maneira que as pessoas comecem a adorar a Deus. E para as pessoas adorarem a Deus de maneira mais profunda, elas têm que sentir. E para elas sentir, tem que ter bons ministros. Ministros, para ser bons, eles precisam estar ungidos por Deus. Eles têm que estar, de fato, não adianta ele querer cantar. Não adianta ele querer gritar ali. Se ele não estiver, de fato, ungido, não vai passar um são. Porque muitas pessoas têm um são para si próprias, mas não têm um são para transmitir. Transmissão de um são é um mistério muito profundo. E que requer que o Espírito de Deus esteja dentro de você mesmo trabalhando. E que você esteja muito calmo, muito côncio do que está fazendo. então, quando você começa a louvar, por exemplo, o hino de número 291 da Arpa Cristã, que você não deve louvar sem ter falado antes com a ministra do louvor. Isso é um respeito ao ministro. Se você é ministro da palavra, não significa que você é superior ao ministro do louvor. O ministro do louvor da mesma maneira, não significa que ele é superior ao ministro da palavra. Estamos todos em linha equiparada. Certo? Então, o que ocorre? Eu não posso chegar ali e tirar o hino sem ter conversado com a ministra do louvor ou com o ministro do louvor. Isso é um culto. É uma organização. Então, eu preciso comunicar, eu preciso conversar antes do culto. E é por isso que o obreiro chega antes. Que é para ele organizar. Se é ele que vai dirigir, ele vai organizar aquele culto. Então, irmãos, essa direção do culto, você tem que entender que você tem uma responsabilidade. E na hora não fica com o microfone querendo passar para fulano lá e torcendo para fulano demorar muito para passar logo o tempo para na hora que der 5 horas você passar o microfone para o pastor, não. O culto, você está responsável em levar o povo a adorar a Deus e levar o povo a sentir Deus através de sua vida. Você é o principal responsável pelo culto. Você dirige o culto e olha os atentos para não ficar dando oportunidade a tripulados, meu amigo. Se não, vai chegar lá em cima do altar e vai dizer irmão, não era para estar aqui. Só Deus sabe das minhas tristezas. Só o senhor sabe dos meus pobremas. Ele ainda fala pobremas. Irmão, é muito complicado servir o senhor. Eu estava pensando em voltar para o Brasil. Essas coisas. E você que estava todo periquitado no culto e está lá se mexendo todo na cadeira. Já teve aqui uma vez que eu aconselho, eu dirijo, mas eu não fico quebrando cabeça com ninguém. Gente atuta e eu sempre aconselhei aqui. Um dia, a irmã Eliane, a missionária, estava aqui e estava aqui um cultão com a Ana e tudo. Estava um culto bom nesse dia e eu estava lá mexendo no som como sempre, metendo a libraza que o meu negócio é ver fogo pegar que eu quero também ser ministrado. E aí, a missionária Eliane deu a oportunidade a um irmão, eu esqueci o nome dele, ele lá de Montrou. Rapaz, o cabra viu a câmera e começou a falar essa grobo desgraçada aí que fica aí. O povo estava lá na igreja e ele falando com a câmera. Sabe, acho que era a primeira vez dele vendo câmera filmando culto. Essa grobo aí, vocês vão cair, Deus vai quebrar. Ele, tá, e dava terra e a irmã Eliane morrendo de vergonha, olhava para mim, e eu digo, toma o microfone. Toma. Vai agora. É, vai, é. E o irmão, toma e na grobo. Tome e na grobo. E grobo, e grobo. Porque esse povo que acha que é pentecostal não procura falar direito, vai na grobo, né, grobo. E aí, foi uma derrota, um declínio terrível para o culto. Certo? E aí, Eliane aprendeu, porque achava que eu estava sendo muito chato, né, quando eu dizia, não fica dando oportunidade a Deus e ao mundo, não. Aliás, uma dica, quem vai dirigir o culto não precisa ficar dando oportunidade a quatro, cinco pessoas, seis pessoas, não. Vai dirigir um culto? Primeiro, abre o culto com dois hinos, ou com três, da harpa cristã, junto com a ministra de louvor, que deve saber o hino, que deve escolher junto com você. depois, deu aquela saudação inicial, a palavra oficial, que pode ser você, é bom que seja o próprio dirigente do culto que dê a palavra oficial, é bom que seja o próprio dirigente do culto que ore juntamente no início com os outros obreros que vão orar ali na abertura do culto, é bom porque ele já está imbuído, sabe? Então, quando ele acaba a oração ali, ele para um pouco, que ele já vai, acabando de orar, ele vai dizendo, Paz do Senhor, meus irmãos, quer saudar os irmãos? Não, acabou de orar, dá um tempo, graças a Deus, glória a Jesus, ajeita a sua Bíblia, e aí, a paz do Senhor, igreja, mais uma vez, mais um culto, né irmãos, estamos aqui, reunidos para adorar a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que nos resgatou das mais densas trevas para a maravilhosa luz, aquele que me libertou e libertou você também. Eu tenho uma notícia para você, hoje é dia de festa, hoje é dia de você adorar a Deus como você nunca fez. Adore hoje, cultue hoje como se fosse seu último culto. Vamos começar esse culto, meus irmãos, louvando o hino tal, que eu já conversei com a irmã lá, da música. O hino da harpa cristã tal, e oitão, não precisa ser hino sempre da harpa cristã, pode ser um hino congregacional, recebi o novo, mas que já tem que estar organizado com a irmã lá, você pode sair da oração e já começar o louvor, nem precisa ir saudando os irmãos. Se você quiser fazer, você também pode. Começa, acabou a oração, em nome de Jesus, Senhor, amém. Respira, bebe uma água e já mete o hino, recebi o novo coração do Espírito Santo. Não importa o hino que você vai começar, mas você tem que ter isso, essa didática, sem medo, e olhando firme, sabe, cabeça levantada, postura, falante também. Vamos adorar, adora o Senhor, levante as suas mãos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E assim você vai hino. Meus irmãos, vamos ouvir agora uma palavra introdutória, uma palavra oficial deste culto congregacional, deste culto de domingo, desse culto público, esse culto de esvarões, não importa o tema do culto. Vamos ouvir uma palavra oficial, ou então, irmãos, o Senhor me deu uma palavra para este dia, e eu quero compartilhar com os irmãos. A palavra está em tal texto, assim, assim, assim. Por exemplo, o Salmo 100, é um bom salmo para começar culto. É celebrarem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e se apresentai a Ele com o cântico. Louvai com a Lourdes, com a Arpas, com a Dulce. Bom, você vai lá e vê a Bíblia. Então, esse tipo de comunicação, de linha de comunicação. Acabou a mensagem introdutória, vamos continuar em adoração ao Senhor com o departamento de louvor, ministra Sara, que por sinal é uma grande ministra de louvor, com a ministra Lorena, a ministra Dina, que, meu Deus do céu, tem muita graça. junta isso aí e chama a irmã ali. Agora, a ministra do louvor não pode ficar lá do lado do piano lá escondido. Aí o irmão aqui com o microfone aqui, todo borocochão, porque ele não sabe nada do hino lá, porque não foi nada organizado, não teve uma festa. Aí os irmãos dizem assim, Espírito Santo, dá na hora, pelo amor de Deus. Eu não vou nem entrar nisso, senão vai render muito o vídeo. Certo? Na hora ali, a ministra do louvor, uma delas, tem que ficar cá na frente. Elas não podem ficar lá só de junto do teclado. Ou a Sara e a Lorena ficam lá no teclado em violão e a Dina vem pra cá, pra frente do púlpito, onde estava o ministro da palavra que já passou a bola pra o ministro do louvor. Certo? Então, é essa congruência, essa engrenagem que tem que casar no culto. Então, aí o ministério do louvor vai, louva, a ministra está ali na frente ministrando, adora o senhor porque ele é fiel, irmão. Nos intervalos da música, das estrofes da música, vai ministrando e sente como as pessoas estão. Aí o dirigente do culto também tem que estar atento pra ver se o louvor tá surtindo efeito, se as pessoas estão realmente sentindo a presença de Deus. Isso tudo é observação da direção do culto. Amém?